Que que ela até não passa, a noite acordada, na cama pelada A noite é varada, esperando pra esfregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai bebê, vai lá Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada